Meu Deus, Afonsinha, parece que você cortou a cara dessa abóbora com o mesmo facão desamolado que você cortou o seu cabelo. Ah, velho, cai na boca, Bianca, não faz minhas abóbora não, mulher. Porque esse mochego aqui que você cortou tá parecendo a tua cara de tão feio. Você é muito grosseira, Afonsinha. Teu buraco traseiro, sua jumenta. Oi, meninas, e aí, travestis? Oi, Lana. E aí, amor? Vai ter festa de Halloween no rosto, é? Vai sim, a dona Joana não te convidou? Ela comentou comigo que iria fazer alguma coisa de Halloween, um negócio que eu não sei, me disse que ia pra eu vir. Mas eu não sabia que ia ser uma festa. Vai ser uma festa sim, estamos cuidando da decoração e da comida. Mas é você que vai cozinhar? Não, Lana, pode ficar tranquila que essa maluca não vai encher tudo de sazão não, mulher. E eu que tô supervisando na cozinha. Ai, ainda bem. Eu tô indo ali na padaria de noite, a gente se vê, viu? Ah, até noite. Eu tô indo ali na cozinha. Eu tô indo ali na cozinha. Ai, o Nerso ficou de vir essa noite para a festa de Halloween. Ai, mal posso esperar. Faz muito tempo a gente está combinando de se encontrar. Mas o Nerso nunca vem. Mas todo mundo sabe que o meu foco é homem, né? Quem é? Pode entrar. Ih, Dona Joana, mulher, posso te pedir um favor? Que é, Afonso? Se for dinheiro para consertar atrás do seu celular, você já sabe, né? Não tenho. Vá trabalhar vendo seus brigadeiros para arrumar uma gana extra. Vender brigadeiro? Jamais, meu amor. Mereço coisa melhor. É o quê? Nada, Dona Joana. Eu iria pedir para a senhora se eu poderia guardar umas coisinhas valiosas no seu baú do tesouro. No meu baú? Como assim? O que é? É esse lindo cropped vermelho aqui, Dona Joana. É que eu comprei ele, sabe? Ai, custou muito caro. E depois eu fiquei sabendo que a Rainha Mata estava planejando roubar as minhas coisas. Para poder idenizar o tiro que eu dei nela, entendeu? Mas como assim? Esse cropped nem cabe na Rainha Mata. Além do mais, isso não custa mais de 15 reais, né amor? Meu filho, ai que a senhora se engana, Dona Joana. Esse cropped custou caríssimo. Comprei ele há muito tempo e não é de uma vendedora qualquer não, ó. Enfim, eu preciso que ele fique seguro. Urgente. Ah, tudo bem. Me dá ele aqui. Muito obrigado, Dona Joana. Meu Deus! Meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Minha Nossa Senhora, que susto! Ai, eu vou sair daqui. Mas, gente, as meninas decoraram tudo. Tá um luxo isso aqui. Amo Halloween. Ei, Rubi, irmão. Já tá fantasiada por Halloween, mulher? Uma hora dessa. Veio de esqueleto ainda. Amei, viu, Mourinho? Me respeita, Afonso. Tava brincando, véi. Ah, filho. Sim, você vem pra festa mais tarde. Não sei. Acho que sim. Vai ter comida, música. E um espetáculo final, sabe? A Dona Joana contratou um palhaço pra gente fazer palhaçada. Um palhaço? Em festa de Halloween? Sim, mulher. Agora é pronto. Agora é pronto mesmo. A Dona Joana quis economizar. Porque esse mês a gente não lucrou muito. Acontece não sei o quê. Que todo parou de acontecer por um mês. Meu Deus, tá muito esquisito. Sim, mulher. O que é? Vai, fala agora. O que é que tá esquisito? Não sei. Apareceram umas coisas esquisitas pra mim lá na lavanderia. O leque tá chegando tanta carreira de sazão que já tá vivendo assombração. Eu, hein? É sério? É sério? Vai pra igreja, sou condenhada. Ai, essa roupinha de bruxa tá tão lindinha. Me deixou até com vontade de fazer umas bruxaria. Sim, se ela bem, deixa ver seu pingolim. Ai, estou pronta. Espero que a menina tenha terminado de aprontar a festa. Porque eu gastei um bom dinheirinho com tudo isso. E ainda tem a atração final. Vamos ver como está ficando. Meu Deus, ficou muito linda, Dona Joana. Meu Deus do céu, ficou muito linda, Dona Joana. Ai, eu sei. Obrigada, obrigada. Bom, tá tudo perfeito, velho. Ótimo, agora eu vou pra recepção receber meus convidados. Afonso, vai arrumar meu quarto que o Nércio vem essa noite. E eu preciso do quarto arrumadinho pra nós bagunçarmos eles bem gostosinhos depois. Sim, Dona Joana, tá bom. E você, Bianca, vai lavar o banheiro. Ah, eu só fico com o pira-parte. E não reclame, porque você já sabe o que tem aqui, nessa calcinha preta, maravilhosa, deliciosa, comestível, porque hoje a noite promete, você sabe o que é? Uma faca na calcinha, querida, pra você, bem perigosa. Tô indo. Nossa Senhora do Céu. Maradona Joana, é bagunceira mesmo, viu? Tem calcinha espalhada por todo canto desse quarto, né? Ô, gente, menino, mas que diabo é aquilo dali? É o que eu tô pensando mesmo, né? Isso é um... É um... É um... Vambora, paga o cropped que você comprou de 15 reais parcelado ainda em três vezes. Não tem noção, não, das coisas que você faz? Você fica me devendo, com certeza, tu usou esse dinheiro pra pagar o cremezinho pra curar os fungos da tua buceta. Não, pelo amor de Deus. Vai me pagar, tu não vai me pagar, tu não vai me pagar. Ah, que raiva. A dona Joana faz de propósito. Ela sempre prefere a fonsinha, por isso tá os melhores trabalhos pra ela e os piores pra mim. Isso é ridículo. Ai, meu Deus, o que é isso? Oi, Bianca. Cadê o dinheiro da vaquinha? É, eu vou te cancelar. Ai, meu Deus do céu, mulher, que susto. Ai, meu Deus, é você? Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, meu nome, agora não é mais a fonsinha, tá bom? Eu me chamo Agatha. Agatha. Com R no final, viu, amor? Eu preciso me esconder, mulher, mudar de nome, cidade e país. Eu também preciso me esconder. Ele, ele tá vindo me buscar. É, mas não vem ninguém, já está dando a hora do pessoal chegar e ninguém chegou ainda. Ai, o correio chegou. Que estranho, vamos ver o que tem aqui. Ah, meu mundo caiu. A Maria cheia de graça, a senhora é convosco. Meu Deus! Você prometeu que iria comprar um iPhone de última geração e um MacBook com os 6 mil. Vem cá, sua safada! Eu sou a Joana, eu sou a Joana. Aconte, mulher, tu tá bem. Ai, meu Deus, um pesadelo. Recebi uma carta horrível. Ai, a fonsinha, você é tudo perdido. Meu, meu, a medo, isso é não realidade. Eu perdi tudo. Estamos na rua da amargura. O que foi que houve, mulher? A ex-mulher do meu oferecido, Alfredo, que Deus o tenha. Ela conseguiu. Você deu tudo pra ela. Como assim, dona Joana? Meu Deus, dona Joana, mas cadê essa carta dizendo isso? Ai, tá bem. Olha aqui, olha só. Oxe, como assim, dona Joana? Não tem nada na sua mão. Acho que ela tá bem mesmo. Tá ficando doida na minha cabeça. Ué, tem certeza de que a carta está na minha mão? Eu estou vendo, eu avancinha. Quando você está de bala pronta e indo embora, é que história é essa? Ai, dona Joana, uma longa história. Ó, é que eu tenho que, sabe, acontecer uma coisa horrível. Eu tenho que me mudar de nome, cidade, país. E a partir de hoje, meu nome é Agatha. Agatha, com R no final. Agatha. Entendeu? Ih, mas como assim? Nós estamos ficando loucas. Oxe. Ué. O boneco, ele quer me matar. Meu Deus. Meu Deus. Tem algo de errado. Eu fui abrir a geladeira e tinha uma maricona de calcinha enorme lá dentro. Só Deus sabe o quanto eu tenho pavor de maricona de calcinha. Dona Joana, tem algo muito errado aqui. Ou tá todo mundo ficando doido, só pode. Meu Deus, Afonso. Sim, é verdade. Temos que fazer alguma coisa. Pronto, dona Joana. A armadilha tá pronta e vai sim, é agora. Ótimo, agora só falta se chamar ele. Ok. Peraí, peraí. Vamos lá. Ei, ei. Penis grande ou penho age? Meu Deus. Foi isso que eu contratei. Eu nem tinha percebido que era uma entidade maligna. Senhora. Olá, garotas. Homem, não tem negócio de olhar, não. Não, 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 não. Sai do rosto agora, mas não. A gente ficou sabendo que tu tava botando no medo de todo mundo. Que história é essa de que... Meu medo de encontrar vendedores de cropped, hein? A mentira, né? Bicho, sem vergonha. A mentira vai logo circulando fora do meu hotel. O meu bicho vai pegar. Não. Eu não vou embora, não. Se eu for, eu levo vocês. Eu vou me alimentar do medo de vocês. Eu vou devorar a carne de todos vocês. Menos a da Ruby, porque ela só osso. Olha, tu respeita a Ruby que a Ruby tem família, viu? Eu nem rapariga, não. Você é muito corajosa. Vocês acham mesmo que vão acabar comigo tão facilmente? Com certeza. Um, dois, três. Manda vê, Landa Almeida. Ai, arrasou lá nesse cuzão da Petrobras. Todo de óleo. Nunca foi tão preciso e necessitado como agora. Ai, foi tudo. Destruiu com ele, meu amor. Ah, você vai ter que ir aturar. É, é. Porque você é quase uma mulher. Eu não souana que vi quando foi que o Roxy foi. Se pouco se a Fado pensa que só porque já chegou aqui no rosto. Pensa que pode estar saindo logo no dia da nossa festa de Halloween. Eu vou já, peraí ainda, que eu vou já pegar uma faca. Ai, uma pena. O Nerson não veio. Mas, enfim. Ai, essa noite veio a divertir e usar a varinha mágica do negão. Ai. Cadê a colocação? Tchau. 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 Tchau.